O celular é o fiel companheiro. É por meio dele que a Lili se comunica com a irmã e busca novas notícias sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Este vídeo é da casa da irmã dela, a goiana Liliane Rabelo dos Santos. Ela se mudou para o Rio Grande do Sul em 2017 após casar com um gaúcho. Eles moram em Canoas, uma das cidades mais afetadas pela chuva, que fica a 14 quilômetros de Porto Alegre. A família perdeu tudo. Essa noite, inclusive, duas, três horas da manhã, eu estava com o celular na mão, ligando, tentando ajudar num processo de transferência de um abrigo para o outro. Porque entraram em contato comigo, tinham conseguido um abrigo melhor para ela, que pudesse tomar banho, que tinha umas condições de higiene melhor. A Lili vive um pesadelo há pelo menos um mês. Primeiro a morte do pai, agora a tragédia vivida pela irmã. A gente voltou de lá muito recente, né? A gente voltou de lá, chegou aqui em Goiânia dia 11. A gente foi compraternizar o aniversário de um ano do meu sobrinho. Meu pai estava presente. Quando a gente chegou aqui em Goiânia, meu pai internou, faleceu um dia 16. A gente estava ainda se recuperando dessa dor. E aí vem essa tragédia, a gente tem que se refazer imediatamente para tentar socorrer ela, para tentar orientar e ajudar. Para a mãe, a dor é ainda maior. A dona Leia chegou a achar que nunca mais ia ouvir a voz da filha, até que recebeu esse áudio, dois dias depois de ficar sem notícias da Liliane. Eu consegui encarregando, sei lá, igual eu estou numa abriga. Perdemos tudo. Eu nem sei por que que eu ainda estou de pé ainda. Por causa dos filhos, né? Eu me fortaleço. Às vezes a minha mãe, a senhora é muito forte. Mas só Deus sabe. No momento eu pensei em perder a minha filha, meu neto, meu chão. Quando a senhora ouviu aquele áudio desesperador, o que a senhora sentiu? No momento eu me senti alegre porque eu tinha perdido a voz dela, né? Não estava sabendo mais o que estava acontecendo. Mesmo naquele desespero dela, para mim ainda foi uma alegria, porque eu disse que está viva. Durante as conversas com a irmã, a Lili tenta fazer chamadas de vídeo, até mesmo para saber como está a Liliane, olhar nos olhos dela e, claro, ver o sobrinho Felipe de apenas um ano. A gente vai participar de uma dessas chamadas. Aqui ela está no abrigo. Deixa eu dar um oi para a Liliane. Oi, Liliane, tudo bem? Tudo bem? Difícil, né? Tudo bem. Nessa situação, mas o importante é estar vivo, né? E estar aí com o seu pequeno também. Estamos aqui, graças a Deus. A gente está vivo, está bem. Agora eu estava falando para minha irmã, que o meu esposo foi lá para seitar. Para essas, né? Dizem que as águas estão abaixando um pouco. Ele foi tentar resgatar nossos cachorrinhos que ficaram no solto e até agora não deram notícia. Os olhos custam acreditar nas imagens que chegam do Rio Grande do Sul. O coração torce para não ser verdade, mas infelizmente é. A maior tragédia climática no Rio Grande do Sul, com dias consecutivos de chuvas extremas, que deixaram 83 mortos e mais de 100 desaparecidos, completa uma semana. Mas uma corrente de solidariedade foi formada por todo o país. Neste domingo, bombeiros de Goiás fizeram o primeiro trabalho de resgate no Rio do Sino, município de São Leopoldo, a 40 quilômetros de Porto Alegre, onde três pessoas e três cachorros foram socorridos com sucesso. Segundo a unidade local, são mais de 840 pedidos de vítimas ilhadas. Ao todo, o estado de Goiás mandou 21 militares, quatro cães e quatro embarcações para ficarem pelo menos 10 dias ajudando no salvamento dos gaúchos. Estamos aqui na equipe da região do Rio do Sino, município de São Leopoldo. Segundo a unidade local, mais de 840 pedidos de socorro de vítimas ilhadas. Isso é na busca deste momento. Obrigado.